Falta pouquíssimo pra Copa do Mundo, e olha o vídeo que eu achei aqui, rapaziada. Apresentação do troféu Copa do Mundo do FIFA, FIFA 98 a FIFA 2022. Na verdade, eu acho que é quando o jogador ganha aqui o modo Copa do Mundo no FIFA e aparece ali a cena deles levantando a taça do mundo. Vamos ver aqui essa evolução, velho. Começando no FIFA 98 PlayStation. Da hora, eu gosto quando bota videogame, mano. Porque a gente tem uma noção melhor do gráfico como era e tal. França campeã. Olha isso, mano. Jogadores horrorosos, né? Pelo menos tinha comemoração, né? Fizeram um montinho no Barthez, goleiro da França na época. Tem um ali isoladão comemorando feliz a vida. Ó. Que isso, mano? Os caras até rolavam. Fala do meu FIFA 98. Fala. Tá bom demais, maluco. A bola ficou lá perdida e o Brasil ali, infelizmente... Nossa senhora, olha esse gráfico, gente. Não dá, né, mano? Hoje em dia a gente reclama de barriga cheia. Essa é a verdade. Tudo bem que a gente sempre quer o melhor. A gente quer sempre que o jogo evolua, né? Mas olha isso, mano. Horroroso. E pra época era animal. Era perfeito demais. O pessoal jogava feliz da vida. Engraçado que já tinham os patrocínios da hora ali direitinho, velho. Ó, Adidas. O Sneakers. Philips. E olha como era... Nossa senhora. Pelo menos tinha, né? Pelo menos tinha. A taça não dá pra identificar... Muito bem, mas é a taça douradinha pelo menos. Os jogadores pulam aleatoriamente. Será que vai ter uma volta olímpica? É, tipo uma volta olímpica, ó. Fala do meu FIFA 98 agora, mano. Tinha até volta olímpica, mano. A torcida... Bom, não existia torcida, só barulho. Porque a gente tá vendo algo amassado na arquibancada. Sensacional. Sensacional. E é da hora que a câmera fica fixa. Vários momentos os jogadores ficam passando, né? Ó, chegamos no Copa do Mundo 2002, já no PlayStation 2. A gente já nota aqui uma evolução gráfica animal, né, mano? Inclusive, bola da Copa, hein? Essa bola da Copa aí, maravilhosa. O Brasil campeão. Esse é o Ronaldo Fenômeno, pra quem não consegue reconhecer, hoje. Dono do Cruzeiro e de outro time, né? Real Valladolid, se não me engano. Cafu. Isso aí já não sei quem é. Musiquinha diferente no fundo. Comemoração diferente também. Melhor. Melhor. Bem melhor, né? A torcida mais bonita. Os efeitos na tela. Tá engraçado esse jogador da Espanha chorando. Porque o braço dele tá estranho. Mas, enfim. Copa da Coreia e do Japão. Cafu levantando a taça. Uniforme também, direitinho. Se liga, mano. Só. E a taça já melhora que 98, né? Tudo melhor, né? Tipo, melhorou aí uns 100%, vai. Não é mais aquelas paradas triângulo, né? Os jogadores eram feitos de triângulo 98. Tipo, perna era triângulo. Braço era um triângulo. Com, sei lá, um negócio estranho. Tem até músculo na perna. Ô, louco. Tem até um showzinho ali de luzes, ó. Tipo, uns lasers com umas estrelas. Ah, foto oficial do título. O Rivaldo tava com faça escaneada. O Roberto Carlos. Ih, cara. Eu acho que é só, hein, mano. Só Rivaldo e Roberto Carlos. O resto não dá pra... Nenhum fenômeno tinha faça escaneada. O Rivaldo e o Roberto Carlos, claramente eles têm. O resto não dá pra saber. Eu acho que não, mano. Eu acho que realmente só os dois mesmo. Os jogadores. Até o Roberto Carlos tá mais ou menos, tá? Olha bem agora, ó. É isso, então? Pô, vou falar, hein. Mais bonito, mais perfeito. Mas a festa do 98 foi mais intensa. FIFA 2006, rapazes. Playstation 2 ainda, tá? Não tivemos um salto de geração. Ô, louco. Tem balão. O jogador da Holanda chorando. Papéis picados. Também tem uma musiquinha. Pelo pouco que eu tô vendo, tô achando que os FIFA antigos tinham mais animação que o FIFA atual, hein. Carnavalho. Meteram uns balãozinhos. Resta saber se esse balão aí é da cor da seleção que venceu ou sempre assim. Eu acho que ele deve ser da cor da seleção que venceu, né? E os caras tão subindo tipo num palanquezinho ali pra levantar a taça, acredito. Aí, ó. Fogos. Legal, mano. 2006, aí, então, aí. A torcida fazendo muita festa. Muito papel picado. Os fogos ali que saem de uma forma meio estranha. Parece uma labareda de fogo pro céu. E meteram um musicão no fundo mesmo, né? Espero que eu não tome um direito autorais aí nesse vídeo por causa dessas músicas aí. Esses tonts, tonts tocando no fundo aí freneticamente. Tá maluco, mano? Quase uma balada aqui nesse vídeo. E aí, Itália. Comemorando ali ainda, ó. Comemoração mais longa que é a do 2002. 2002 passou rapidinho. Depois os jogadores foram bater as fotos ali meio estranho. E aí a gente chega no FIFA 2010. Aí sim, salto de geração. Obviamente a gente já vê que o jogo tá mais bonito. Gramado, formato de jogadores. PlayStation 3. Copa da África do Sul. Espanha campeã. O gráfico muito melhor já, né, manos? Já se assemelha mais ao que a gente tem hoje em dia, o formato dos jogadores. E as Vuvuzelas no fundo, né? Quem lembra? As famosas Vuvuzelas. Que infernizavam a vida de todo mundo. Vicente Delboschi, o treinador ali licenciado. Também direitinho, né? Estranhado a face dele. A torcida fazendo a festa. Então agora essa barra... Ah, não. Tava bugado ali o nome dos jogadores. Tava com uma barra estranha. Musiquinha também. Essa musiquinha é melhor. Inclusive que a outra. A outra era muito tuntz, tuntz. Fernando Torres. Sem taça por enquanto. Eles fazendo a festa no gramado ali, manos. Tá bugadão esse uniforme aí, hein? Aí eles tão indo pegar o troféu. Se liga, depois de muita festa no gramado. Ah, da hora. Parece... Nossa, mano. Muito melhor que a gente tem hoje em dia, inclusive. Aparece os caras já ali bajulando a taça do mundo. Beijando, encostando. Poderiam botar essa cena hoje em dia de novo, né? Olha que da hora. Os caras dando beijinho na taça, mano. Doido demais. E agora o Cacilhas vai levantar aí a taça. Todo mundo em volta dele. Da hora. Eu joguei esse FIFA, manos. Joguei esse FIFA aí. Foi bem da hora. Esse FIFA Copa do Mundo aí. Foi bem divertido. Cacilhas. O mito. Lendário, cara. Você passou pro Xavi Alonso. Eu acho que o próximo, 2014, a gente vai estar no Xbox One e Playstation 4. Vamos ver se vai ser isso. Aparece agora aí, ó. Uma câmera da torcida, mais ou menos. Vendo os jogadores comemorado no anticampo. Legal também. Legal também. E a taça que parece que é feita de papelão, né? Pelo peso, né? Zero peso. Dá-lhe fogos. E aí vai ficar por isso aí mesmo, né? Acho que não vai ter mais novidade, não. Eu gostei da parte que eles vão passando pela taça e vão encostando nela. Chegamos aí no FIFA da... Ainda no Playstation 3. Pensei que ia ter já o salto de geração aqui, não. Porém, Copa Especial do Brasil, apesar do 7x1, né? E também com gráfico já bem mais bonito, né, mano? Alemanha, safada. Campeã aqui em território brasileiro. Quer dizer, aí, né? Porque eu não tô no Brasil. Mas enfim, vocês entenderam. No caso, botaram a Itália, mas foi a Argentina que foi vice-campeã. Balotelli não acredita. Mesma música do FIFA 2010, só que... Não, acho que é diferente. Parecia igual, né? Mudou agora. Olha os fogos, mano. É a mesma música, sim. Só mudou algumas coisinhas. Menos festa no gramado. Foi mais rápido que o FIFA 2010. Ozio, Close. Aparece jogadores comemorando ali. Mas olha que legal isso aqui da Copa do Mundo Brasil, né? Eles botaram no meio da torcida como foi, se eu não me engano, né? É um púlpitozinho ali no meio da torcida. Que eles entregam o troféu e medalha, enfim. Legal, cara. Tô achando que o nosso FIFA 2023, que é o mais atual, é o mais simples na comemoração. Que é igual todos os outros troféus que tem nos modos dentro do FIFA, né? Eles comemoram no meio da galera mesmo, ó. O lendário Lan. Ih, até FanFest rolando, ó. Que doido, mano. Maracanã, lindo. Eu acho que acaba aí mesmo. É isso, aí aparece... É que fechou, fechou. E agora, mano, batendo aqui na porta, né? 2018 foi logo ali. Não faz muito tempo, não. Playstation 4. Vai acabar. França campeã. França campeã do mundo. Os jogadores comemoram. Os espanhóis caem no chão. No caso, foi Croácia na vida real. E vamos ver como é que vai ser a entrega da taça, né? Não lembro, cara. Pior que eu não lembro, né? Joguei bastante com vocês o FIFA 2018, mas não lembro aí da entrega da taça do Mundial. É igual a que a gente tem hoje em dia, mano, se eu não me engano. Eu acho que o FIFA 2023 é assim também. Claro que o gráfico tá bem mais bonito. Mas olha, mano, os outros eram mais criativos, hein? Claro que tem ali a arte da Copa do Mundo de 2018 e tal. O Griezmann chegando ali, aquela coisa toda. Mas, mano, acho que eu preferi o do Brasil. E aí eles vão fazer a volta olímpica. Basicamente isso. Vão comemorar ali com a torcida, né? Eu acho que é basicamente igual o que a gente tem. E aí fica assim, ó. Os jogadores comemorando, perto da torcida. E eu acho que agora vai acabar. Tem o show dos fogos. Fechou. Tem a foto oficial do título também, rapaziada. E aí França, né? Mais uma vez sendo campeã. Espero que esse ano eles não ganhem. Chegamos no FIFA atual, né? FIFA 23 no Play 5. E aqui ele deu o título pra Inglaterra. Mas vamos fingir que vai ser o Brasil. Não a Inglaterra, mano. Os jogadores entrando em campo, comemorando. Se reservas. Sterling sendo campeão do Mundo com a 10. É, esse negócio aconteceu. Você tá vendo aqui. Bizarro. O Philips. Tem ali o Foden. Walker. Maguire. Sim. Vocês vão notando que vai passando os anos, vai ficando mais simples, né? Vai ficando mais simples, mano. Já cortou. Igualzinho em 2018, né? Só muda a arte ali da Copa do Mundo, nas cores da Copa temática do Catar. Basicamente igual 2018, só que até mais rápido. E aí eles vão pro meio da galera comemorar igualzinho 2018. Tudo bem que isso é só adicional ao jogo, né? O mais importante seria ali o modo Copa do Mundo divertido, com a gameplay legal. E mais modos relacionados à Copa do Mundo. Mas, cara, poderia mudar um pouquinho, né? Olha aí, mano. Foi o mais simples de todos, tá? Graficamente tá bonito, mas foi o mais simples de todos. Essa é a verdade. O que vocês acharam? Comentem aí. E que o Hexa venha. Tamo junto. E até... Ó, hoje tem modo carreira jogador, hein? Mais tarde. Fiquem ligados. Fui. Fui.